Não, não, não No meu coração Tinha uma certeza no olhar Não era segredo Ia te encontrar Tanto querer Amo tanto amar você Tanto querer Amo tanto amar você Quando te olhei a emoção Me deu a certeza Nada foi em vão Um amor assim não é normal É perto de novo Incondicional Tanto querer Amo tanto amar você Tanto querer Amo tanto amar você E nada pode destruir Esse sentimento Venho pra ficar Eu quero agradecer a Deus Por todos os dias Nasci pra te amar Quando percebi a solidão Eu não tive medo No meu coração Tinha uma certeza no olhar Não era segredo Não era segredo Ia te encontrar Tanto querer Amo tanto amar você Amo tanto amar você Amo tanto amar você Por todo mundo Mas Lucas Siga uma certeza no olhar Siga uma certeza no olhar